O mundo hoje está mais conectado que nunca. A prova disso são os sistemas de monitoramento por satélite, que dão distâncias quase precisas por meio de GPS. O GPS foi criado em 1973, mas naquela época não existiam os aplicativos de localização. Aliás, nem a internet tinha chegado ao Brasil. Por aqui, os primeiros passos da rede seriam dados em 1988, por iniciativa da comunidade acadêmica. Em 2018, a realidade ainda não é como se imaginava lá na década de 1980, mas muitos avanços aconteceram nesses últimos 30 anos. Muita coisa mudou, mas o que não mudou mesmo foi a importância das universidades como incubadoras e fontes de pesquisa. Pesquisas que impactam diretamente a vida das pessoas. Investimentos têm sido feitos, envolvimento da nossa comunidade acadêmica tem sido observado e políticas têm sido estabelecidas no sentido de que nós possamos tanto produzir aquela publicação acadêmica propriamente dita, relacionada com a ciência básica, com a ciência aplicada, mas também projetando em desenvolvimento a inovação tecnológica. Inovação. Essa é a melhor palavra para denominar o trabalho de muitos pesquisadores e cientistas dentro das instituições de ensino que trabalham para, de alguma forma, contribuir com a melhoria de vida da população. Muitas vezes, é de laboratórios como este que saem soluções para o nosso dia a dia. Voltando ao tema GPS, uma das perguntas dos usuários é de onde vem os dados e informações utilizados pelos GPS? A resposta é de muitos lugares e um deles é esse aqui. Em meio aos cajueiros fica o Rádio Observatório Espacial de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. O produto aqui das pesquisas, que é a orientação da Terra, os parâmetros de orientação da Terra, esse levantamento é essencial, por exemplo, para corrigir todo o sistema GNSS. Os sistemas GNSS são os sistemas de posicionamento global. Tem GPS, tem GLONUS. Esses sistemas de posicionamento global, de navegação, eles dependem dos resultados aqui, das nossas medidas. O satélite, o receptor GPS que a gente usa no nosso celular, no dia a dia, tem um pouco do trabalho que a gente faz aqui. Sem o conhecimento exato da posição, os satélites GPS, por exemplo, não poderiam nos fornecer a informação precisa. São pesquisas, como a operacionalizada pelo Macílio e o Adeildo, que permitem que sistemas de georreferenciamento, baseados em geodésia espacial, contribuam para o funcionamento dos GPS. O projeto é mantido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Agência Espacial Americana, a NASA. É um trabalho, é um projeto de ponta, no sentido da precisão com que ele trabalha. A partir de fontes, de quasares, de fontes que estão em outras galáxias, a gente consegue, essa técnica consegue medir com uma precisão milimétrica, uma distância entre Brasil e Alemanha, entre a nossa estação e uma antena que esteja no Havaí. No que diz respeito às pesquisas relacionadas ao georreferenciamento, é algo que nós pudemos realmente colocar em destaque. E aqui no Brasil, pesquisas também, parceiros importantes, como nessa área, pesquisas espaciais e georreferenciamento também. Agora, toda vez que você olhar para alguma inovação, pergunte-se onde começou. É muito provável que ela tenha saído de universidades. Estamos dando uma contribuição para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Afinal de contas, o nosso país tem perdido posições no que diz respeito à competitividade global. Seja os nossos processos, os nossos produtos, eles têm tido menos espaço na pauta de exportações, quando nós observamos produtos e processos com valor tecnológico agregado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.